E a gente começa falando do terremoto do México. Universitários sergipanos que fazem intercâmbio viveram momentos de terror. Eles contam como enfrentaram a bala que destruiu a cidade e matou tantas pessoas. As mensagens pelo celular passaram despercebidas por dona Elenildes, mãe do jovem João Paulo Andrade, de 25 anos, que está no México. Ela conta que só soube o que estava acontecendo por lá quando um amigo do filho ligou para ela. Dona Neném, não se preocupe, João Paulo está bem. Eu não tinha noção do que ele estava dizendo, porque até a última vez que eu conversei com o João Paulo, ele estava bem. Então eu perguntei por que você está dizendo isso. A senhora não sabe o que está acontecendo. Liga a TV. No grupo de WhatsApp da família, João Paulo relata a gravidade do problema. No texto e nas imagens, descreve um pouco dos momentos de terror que passou em meio ao terremoto. Neste vídeo, ele fala da sensação de impotência ao sentir os tremores de Puebla, onde faz intercâmbio para aperfeiçoar o espanhol. Eu estava na faculdade e a sensação é de pânico total, todo mundo gritando. Aí quando eu voltei aqui para casa, graças a Deus a casa não rachou, está tudo bem. Só que essa casa aqui do lado, os vidros estouraram e está interditada. Apesar de estar mais aliviada, dona Elenilde se diz extremamente preocupada. Ela passa a maior parte do tempo assim, ao celular, na busca de novidades a respeito do filho. Se depender de mim, da minha vontade, eu peço que você volte. Outro sergipano que estuda na mesma república que João Paulo, é o estudante de história da UFS, Will Santana. Neste vídeo, um pouco dos momentos dramáticos do terremoto, que matou mais de 220 pessoas. Só em Puebla, foram cerca de 50. Me acordei assustadíssimo, com o barulho das janelas e da cama se mexendo da casa por inteiro. E a única coisa que eu pensei foi em sair correndo para a rua. Mas os mexicanos que estão aqui, que são mais experientes, me chamaram e a gente ficou debaixo da porta, porque é o lugar mais seguro para se estar. A gente ficou todo mundo abraçado, enquanto eu tremia. Muito horrível. Apesar de tanto sofrimento entre os sobreviventes, prevalece a solidariedade. Estas imagens exclusivas, enviadas por um dos sergipanos, mostram mexicanos e estrangeiros unidos para socorrerem os desabrigados. Terrível, né?